Família Sempre Bem Cada vez mais as crianças usam e abusam do computador, do tablet, dos smartphones. Mas será que esses meios eletrônicos influenciam de forma positiva na educação dos seus filhos? É isso que a gente vai saber agora no quadro Família Sempre Bem de hoje. Falar de meios eletrônicos na educação infantil é um tema que mexe, é bem polêmico. Alguns são mais a favor, outros já condenam. Na verdade, o que eu acredito é que depende mais do que o meio em si, é a mediação que o adulto vai estar fazendo com a sua criança. Hoje são muitas opções, são vídeos, celulares, iPad, televisão. E a criança se sente muito atraída, tudo muito colorido, muito movimento. Mais do que o jogo em si, porque se ele for bem usado, se ele for adequado à idade da criança, ele pode sim favorecer o desenvolvimento da criança, mas é a quantidade que se usa, né? O tempo que a criança fica, se a criança só tem essa única opção, né? De atividade extra, por exemplo, extra-escola, ou se ele é usado como uma babá eletrônica, onde a criança às vezes passa uma tarde, a noite inteira, nesse meio eletrônico, sem nenhuma mediação, sem nenhuma interação com o adulto, se o adulto está ali do lado, assistindo filme com a sua criança, ensinando o que está acontecendo, percebendo se é adequado, mediando o tempo e, principalmente, dando outras opções, né? De atividades para a criança, atividades recreativas, como correr, pular, brincar, atividades pedagógicas. Com certeza, ela fazer uso de um meio eletrônico não vai ser prejudicial.